Neste sábado 10 da manhã, esporte fantástico ao vivo, do São Paulo para o Paris Saint-Germain, os planos do Crack Lucas, 2 da tarde no Cine Aventura. Se o Beethoven incomoda muita gente, imagine em dose dupla, Beethoven 3 e logo após. Está durando, não é? Beethoven 4, 5 e meia da tarde, prepare-se. O Vai Dar Namoro vai entrar no clima, com Zezé de Camargo e Luciano. O Melhor do Brasil, logo após o Melhor do Brasil, a última festa da Fazenda de um jeito que você não viu. Vale a pena ver direito com a participação dos finalistas Legendários com Marcos Mion ao vivo. Sábado é na Record.